Um sábado de agências lotadas de gente querendo sacar o FGTS de contas inativas. Em Brasília, o movimento foi intenso e a explicação de quem foi ao banco era justa. Na semana de segunda a sexta eu trabalho, uma hora só de alimentação não dá tempo. Esse é o quarto lote do programa. Dessa vez, o cronograma de saques contempla trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. No total, são sete milhões e meio de beneficiários. Dona Vânia é um deles. Faz aniversário em outubro e foi ao banco com a família receber cerca de mil reais e já sabe o que vai fazer com a grana. Pra pagar alguma coisa mesmo. Já seu Francisco estava rindo à toa. Ele, que também faz aniversário em outubro, chegou cedo à agência e saiu de lá com sete mil reais no bolso. Pagar as contas pra poder comprar de novo. Um belo presente. Oh, beleza. Graças a Deus. Tomara que tu venha mais. Tem direito ao saque os trabalhadores que foram dispensados por justa causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. A data de retirada do benefício nessa fase, que tinha previsão de começar em 16 de junho, foi antecipada. Segunda, terça e quarta agora nós vamos abrir com duas horas de antecedência. E o trabalhador pode vir com tranquilidade, porque ele começa hoje essa fase podendo sacar até dia 31 de julho. Nós estamos preparados para recebê-los com a melhor maneira possível.